Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para meninas gêmeas que ajudará você a escolher o nome ideal para suas filhas. Vamos para o vídeo? Mavi e Melina Júlia e Luna Naitê e Melissa Lapinha e Laila Rebeca e Raissa Bela e Pietra Liz e Lara Alana e Alice Camila e Catarina Manuela e Elisa Chloe Zoe Madalena e Olivia Aurora e Flora Laís e Alane Letícia e Luana Bianca e Beatriz Brenda e Bárbara O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.